1, 2, 3, uuuuh! Estamos começando mais um vídeo, olha aqui, cheio de souvenirs. Estamos a caminho do Louvre. Quero mostrar para vocês as opções de souvenirs que tem aqui nessa rua, que é a Rua de Rivoli. E são muitas coisas que eles têm aqui, desde chaveiros e uma de geladeira. Mas, se você for comprar o chaveirinho da torre, deixa para comprar lá no pé da torre, que lá fica um pessoal, a gente chama de muambeiro. Eles vendem lá 5 chaveirinhos por 1 euro, é bem baratinho. E aqui a gente vai comprar 50 centavos de euro cada chaveirinho, sai mais caro. Ó, tem algumas pinturas aqui. Uma só sai 1,20 e 5 sai 5 euros. São dos pontos turísticos da cidade, ó. Do Rio Sena, do Arco do Triunfo, da Torre, do Louvre. São várias opções aí. Entrando aqui nessa lojinha, nós temos opções de bolsas. Uma só 5,50 e duas sai 10 euros. Temos as opções de bonés. Olha, um boné 10,90, 2 por 20 euros. Eu achei esse aqui muito lindo, ó. Tem as opções também escrito Paris. Ou só com a torrezinha desenhada, ó. Tem a versão azul, preto e verde. As canecas. Olha que coisa mais linda essa daqui. E já vem com uma colher, ó. Tem a versão dela aqui, ó. Imitando aquelas canecas de metal, de alumínio. Só que essa daqui é a versão porcelana. Essa daqui tá saindo 4,90 e ela também acompanha a colherzinha. Tem outras opções de cores, mas eu gostei mais da preta e branca. Achei mais simples e mais bonita. E aqui também temos as opções de moletons, ó. Moletom de 29,90. Tem ele cinza, azul, cinza mais escuro, rosinha. Esse daqui é muito lindo. Vou até abrir um aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tanto que esse moletom é bonito. Ele é azul marinho e eles escreveram de vermelho, olha. Ficou muito lindo, né? E com a torre no meio, deixa eu tirar a etiqueta daqui. Muito lindo esse moletom. E toda lojinha de souvenir aqui, vocês vão encontrar as mesmas coisas. O moletom, o boné, os chaveiros, as xícaras, as canecas. E o preço, ele é mais ou menos padronizado. Tá mais ou menos esse mesmo preço em qualquer lojinha que a gente entrou aqui. Bom, como eu falei, os preços são praticamente os mesmos nessas lojinhas de souvenirs. E tem muitas opções aqui, ó. Tem casacos, chapéu, bolsa e muita gente também. Tá cheio o negócio aqui. E aqui a gente vai seguir a caminho pro Louvre. Quero mostrar o Louvre pra vocês. Gente, olha que legal. Achamos uma loja da Häagen-Dazs. Um dos sorvetes mais caros do Brasil. E aqui eles têm, ó, versão baldão do sorvete da Häagen-Dazs. Isso aqui que é luxo, ó. Olha isso aqui. Olha o tamanho dos baldes. São aqueles sorvetes que a gente encontra no supermercado, mais pequenininho assim, que fica sempre nas prateleiras e nos freezers mais próximos dos caixas. Versão big, hein? Eu nunca tinha visto desse tamanhão. E aqui, atravessando a rua, nós vamos sair no Jardin de Tulleri. Nós vamos cruzar ele pra poder chegar lá no Louvre. Música Ó, as torrezinhas mais baratinhas que eu falei com vocês, ó. O pessoal fica aqui nesses pontos turísticos vendendo elas. Outra informação que eu quero mostrar pra vocês, ó, o chão como que é, ó. O pessoal acha que é tudo belo, maravilhoso, ó. O chão é de areia e cheio de pedrinha. Ah, o moço cantando Letúva. Eu já vi o rosto. Não posso filmar muito não, senão ele me cobra ainda. Gravando. Chegamos aqui no ponto onde todo mundo sobe aqui nesse bloquinho de cimento aqui, ó. Pra poder fazer aquela famosa foto segurando a pontinha do Louvre. Vou deixar a minha foto aqui pra vocês poderem ver. Música Olha que legal, aqui também tem tuk-tuk pra fazer city tour aqui por Paris. Aí tem os preços aí pra quem tiver interesse. E é um tuk-tuk especializado, ó. Tem até música aqui dentro. Chegamos no Louvre. Olha. Ixi, quase que eu fui atropelada agora. Está chovendo aqui agora. E o Louvre aqui, ele não tem apenas essa entrada. Existem outras entradas também. Só que essa é a mais famosa, né. Então o pessoal sempre procura por ela aqui. E aqui na frente do Louvre tem esse espelho d'água, ó. O pessoal faz bastante foto legal aqui na frente. Bom gente, fomos obrigados a comprar uma brela, um brela, um brela. O rapaz fica aqui gritando isso. Nós fomos obrigados a comprar uma, porque começou a chover forte aqui, ó. E vamos pegar a fila. Não compramos o ingresso antecipado, não era a nossa intenção entrar. Mas nós vamos entrar por causa da chuva, né. Já que a gente está na chuva, não vamos nos molhar. Vamos lá, vamos lá. Gente, aqui embaixo no museu tem um restaurante e tem também um café. Essa área aqui, ó, qualquer pessoa pode ter acesso. Não necessariamente você precisa ter comprado o ingresso pra poder ter acesso aqui. E nem sequer você precisa visitar o museu. Se quiser apenas entrar aqui pra poder ver a cúpula aqui de baixo pra cima, que é essa pirâmide, pode também. Aqui nós somos obrigados a guardar mochila, né. Todo museu que a gente vai visitar não pode ter mochila. Só mostrando pra vocês aqui como que funciona. Tem o lugar aqui de colocar os guarda-chuvas. E você trava ele, ó, com uma senha. Pra ninguém pegar seu guarda-chuva. Falei pra vocês que tava chovendo, né. Então tem bastante por aqui. E aqui temos o lugar pra guardar as mochilas. Coloca uma senha e trava aqui o seu pertence. Aí depois ele desbloqueia com a senha. São portas de vidro, olha que legal. Aí, gente, ó. Aperta o C, coloca a senha e aperta a chavinha. O outro que a gente tava tentando lá não deu certo, mas esse aqui foi, ó. Parte do Louvre que vocês nunca viram no YouTube. Você nem só pode estar gravando aqui. A moça já deu um esporno em mim ali. Ah, não pode gravar aqui não. Mas fiquem aí conhecendo. Aqui tem peças do Louvre antigo, ó. Como era aqui antes. Tem algumas peças que contam essa história. E os painéis também, né, retratam isso. Essa mudança aí do Louvre ao longo dos anos. Olha que legal, gente. É um painel interativo. A gente vai clicando aqui, ó. E ele vai mostrando as partes diferentes aí do Louvre, ó. Ele ilumina apenas aquilo que você tá pedindo pra ver. Olha, essas partes aqui são partes do Louvre antigo. Foram conservadas e a gente consegue passar por aqui pra poder ver como que era. E aqui tem um cheirinho de terra molhada. Essa parte aí que nós estamos vendo parece ser a base dessa torre que tinha aqui antigamente. Aí aqui na televisão a gente consegue ver o vídeo, ó. A torre ficava no meio do Louvre antigo. Aí aqui tem escrito, imagine o Louvre de Carlos V. Olha, os museus que nós tivemos em Madrid, todos eles proibiam a gente entrar de mochila. Tinha um guarda-volumes, a gente tinha que deixar a mochila. Aqui tem o guarda-volumes, mas não é obrigatório você deixar a sua mochila. Porque tem muita gente aqui com mochila nas costas. A gente sabe que tá chegando perto de alguma coisa muito famosa quando tem essa mubuca aqui, ó. Difícil chegar no lugar. Estamos vendo uma esfinge logo aqui na frente. Tentando ver, né? Olha, gente. Temos aqui os pergaminhos. A pessoa vai passar escrevendo isso aqui tinha que gastar um tempão, né? Olha o tamanho estranho aqui. Olha isso. E é detalhado, ó. Cada coisinha dessa aí tem um desenhinho, tem umas informaçõezinhas, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. A pessoa tinha que ficar uns dois meses só fazendo esses desenhos. Ó, aqui nós temos as informações, ó, sobre o pergaminho. Os textos, né, que eles escreviam aí. Sobre os mitos e alguns rituais que eles tinham lá no Egito, na época. E aqui temos alguns fragmentos, ó. Temos alguns fragmentos de pergaminho também, que eles conseguiram resgatar. Chegamos na parte do ouro. Olha as joias das egípcias. Até mesmo dos egípcias, né, que utilizavam na época. Olha o bracelete. Deixa eu dar zoom aqui pra gente ver os detalhes. São todos com imagens de animais, olha. Olha só. Olha os feixos. Mais braceletes. Olha que lindo esse aqui. Olha. 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 Olha só. Olha só. Aqui no meio nós temos a coroa. Olha que legal. Luiz 15 e uma coroa toda cheia de diamantes e joias. Uma dessas resolvia a nossa vida, né? Linda, linda. E aqui do outro lado da coroa nós temos alguns diamantes, olha. Cada um tem um nome. Temos aqui diamante transparente e um diamante mais rosado. Lindos, né? Olha o brilho. Tanto que é perfeito. Temos outra coroa aqui também da esposa de Luiz 18, rei da França de 1814 a 1824. Olha a coroa, coisa mais linda. Aqui nós temos a coroa da esposa de Luiz Felipe. Olha que coisa mais linda. Perfeita, né? A cabeça dela era pequenininha, né? Aquela ali é pequena. Aqui nós temos uma joia da segunda esposa de Napoleão. Olha que coisa mais linda. Um espetáculo, né? As joias deles. São muito luxuosas. Então, gente, aqui é a sala das joias, né? Então tem joias aí das esposas, dos reis. Tem roupas também que são feitas de joias, né? Como essa daqui. Vai ter bastante coisa interessante. Dá pra filmar tudo também, senão o vídeo fica muito longo. Saímos da parte das joias, né? Das salas das joias. E chegamos na sala mais visitada do Louvre, que é onde está a La Dioconda. Entrando aqui então, em uma dessas portinhas, teremos a foto 3x4 da Mona Lisa. De longe dá pra ver ela aqui. Olha isso, gente. É a sala mais cheia daqui do museu. Impossível você conseguir uma foto com ela, só vocês dois. Só você e a Mona Lisa. E outra coisa, a segurança daqui tá muito ruim. Nós passamos ali e o rapaz mal, mal olha a minha bolsa, mal, mal me passou no detector de metal. Ele simplesmente pediu pra eu abrir e me empurrou. Por isso que o cara entrou com a torta aqui e meteu uma tortada nela outro dia, ó. Olha, estamos chegando cada vez mais perto da La Dioconda, também conhecida como Mona Lisa. Ó, o tamanho do vidro que ela se encontra ali dentro, para proteger, né? E todo mundo aqui, ó, quer uma fotinha com ela. E, pasmem, mas isso aqui já passou por uma fila, tá? Era pra ter mais organizado. Ó, tá tendo um barraco ali de leve. Tão brigando. Tô falando? Tô falando? Tem uma criança ali. É, gente. Não é só o Brasil não, tá vendo? É o mundo inteiro. Pessoal, chegou a nossa vez aqui, ó, de ver a Mona Lisa. E olha a fila. E estamos aqui... Estendo encurralados para poder bater uma mísera foto. Que ainda ficou horrorosa. Olha que legal esse quadro, gente. Retrata a coroação do próprio Napoleão e da sua esposa como imperador e imperatriz. Lindo, né? Olha o tamanho desse quadro. Vou abrir angular aqui pra vocês verem. Logo atrás aqui da Mona Lisa nós caímos nessa sala. Aqui nesse quadro aqui, ó, tem contando um pouquinho da história de quem foi Mona Lisa. O bom da gente ter deixado pra comprar os ingressos aqui é que nós pagamos o valor de 15 euros por pessoa. Se você for comprar pela internet, você vai pagar aproximadamente 17 euros por pessoa. Então fica mais caro, né? Apesar da fila, né? Uma economia aí vale a pena. E se você for visitar outros museus, além do Louvre, existe um card aqui em Paris que se chama Paris Museum Pass. Esse Paris Museum Pass te dá acesso a outros museus também que você precisa pagar a entrada. Então, às vezes, pra você vale a pena. Como nós não vamos entrar em outros museus, então pra gente valeu mais a pena comprar esse ingresso aí individual, né? Pra poder entrar aqui hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse rolê doido aqui pelo Louvre, né? Mas se você não gostou, se você gostou, deixa seu like aí pra poder ajudar a gente. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for um inscrito. Beijos e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!